Eu vou falar, olha, a gente tá aqui precisando, peraí pra ficar atrás de eu, peraí, não, a gente tá precisando de um litro de cachaça. Como é que nós vamos tomar um litro de cachaça? Eu quero um litro de cachaça, pode ser ou tá difícil. E aí, abre o pé. Um litro de cachaça pra gente, a gente não fica bêbado não, a gente só fica bêbado de noite. É porque, peraí, peraí, eu vou cantar uma música. Hoje é festa. Eu tô aqui, eu tô aqui, a turma do Joe, e tô apresentando o Tiaguinho. Tiaguinho, não, Tiaguinho. Vai pra cama, vai pra cama. Vai pra cama. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. A morte, deu bobeira numa brincadeira quase leve ao fim. A maldade da morte, andou perto de mim, pá. A maldade da morte. Maldada não, a maldade, pá. A maldade da morte. A maldade da morte. Andou perto de mim. De mim, não. De tu, né, que tu tá morto. De tu. A maldade da morte. Andou perto de tu. E aí, moleque. Eu no meu carro. No meu carro, eu não, no teu carro. Deu bobeira numa brincadeira, tu desce o f***. É, é, bojo. Um lento de cachaça agora. Pra quem der um selinho no outro agora. Um selinho, um selinho aqui, um selinho. Vai dar um selinho, um lento de cachaça agora. Sargento Lulu e Cabo Jesus. Vai, um selinho, um beijinho, um selinho. Vai agora, agora. É! Beija! 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 Só vai, 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 só vai. Sem nenhum. Eu vou encostar os negócios. Só pra cantar que nem eu. Vamos cantar aí, você. Vamos ver show do calor do dia agora. Vamos lá. Laranja madura. Limão verde. Peraí. Laranja madura. Ela ansia também. Na beira da estrada. Ou tá bichada, Zé. Ou tem maribão no pé. Ela tem 18 anos. Eu vou fazer 56. Laranja madura. Na beira. Eu vou pro na beira. Laranja madura. Na beira da estrada. Tá bichada, Zé. Ou tem maribão no pé.